Cadê o sorriso da Rejane? Vai Rejane, vai pular lá no meio, lá. Vai Rejane lá no meio. Segura, senhora, segura. Quer sair? Não, deixa a Rejane. Pula Rejane! Pula, pula! Pula Rejane! Tem que cuidar da... Olha a mãozinha aqui! Pula! Eu tenho que pular também! Vinhão, vem! Vai lá, pula! Dá a mão e pula Rejane! Não é que ele queria? É lá, ó! Dá a mão, Rejane! Você vai poder brincar? Lá na beiradinha. Pode pôr ele? É a vez dele? É! Tá! Tendo que tá aqui, olha. É aqui, olha. Fica sentado, aqui, olha. Tem queemia numa beirada ali? Fica sentado aqui, ó! Ai! Pula!